Vem no saque, Olímpico Capam, Mago levantou, vem no meio, bola rápida, deu certo para o Minas. Na moral, na moral Mila, dá uma olhada o que o Mago faz, se a gente tiver a câmera por trás, ele induz com um gesto técnico e vai levantar para trás. Olha o central, já parte louco para vir babando, pegar a bola na saída, ele joga a bola para o meio de rede sem ninguém. Não é à toa que é o Mago, faz magia e faz muita magia, sou muito fã, tá maluco Mago? Vem o Olímpico Capam, boa bola, tentativa de recuperação, a bola ficou espetada, conseguiu mais uma, o Vissoto. Na moral, na moralzinha, dá uma espiada, como que o Mago fez esse levantamento, olha o que que o Mago fez para o Vissoto, ele deu um croque na bola, a bola chega limpa lá na ponta para o Vissoto botar no chão. Ô Mago, ô Mago, pelo amor de Deus, Mago, é uma mais impressionante que a outra, não acaba a magia, tira cada um o coelho da cartola.